Porque historicamente eu faço piquete em todas as greves, há mais de 40 anos, lá sempre na Carrisa. Não saiu um ônibus, os trabalhadores estavam absolutamente organizados, também conscientes. Eu acho que isso, pra mim, o maior destaque é a consciência dos trabalhadores nesse momento, em relação a todas essas iniciativas criminosas do governo Temer, né, e com a polivência da maioria do Parlamento Nacional, pra retirada de direitos, que são direitos históricos conquistados pelos trabalhadores. Aliás, hoje, dia 21, esse ano de 2017, são 100 anos da primeira greve geral, eu tô falando muito isso, toda semana, da primeira greve geral, lá do início do século passado, onde começaram, começou muitas mulheres e homens também, mas uma greve que começou exatamente na luta, no processo de industrialização pelos direitos. Pelos direitos, é um lado de trabalho, etc. Então, os trabalhadores hoje estão honrando, né, todos esses anos de luta, porque nós vamos lutar 100 anos. A reforma da Previdência, o pacote de ajuste fiscal, é todo um processo, é todo um projeto de retrocesso no país. Fora a democracia, soberania, mas o da CLT. Como é que a senhora analisa essa reforma trabalhista que foi aprovada? Pois é, por exemplo, dizem como se fosse pra nós, mulheres, né, o discurso do governo, uma conquista, e não é uma conquista. A mulher agora, com crase mulher, vai ser permitido trabalhar em local insalubre. O que isso quer dizer? Que nós vamos trabalhar em local insalubre como se isso fosse uma dádiva pra nós. Nós, mulheres, que gestamos, trabalhar em local insalubre, nós também ganhamos, sem dúvida, insalubridade. Mas isso não é dádiva, isso é retirada de direitos, porque a nós que gestamos, trabalhar em local insalubre, é adoecimento. Então, não tem nada de... Outra coisa da CLT, que é um absurdo, termina com o sindical. O que que significa? Terminar com os sindicatos. Enfraquecer, terminar com o movimento sindical.